A gente está de volta, pessoal, se aproximando aqui de Itabuna. Meio dia e 36. Estamos na BR-101. Vinte metros de pingada. Sentido norte. Itabuna. Está com defeito, Jeanine B. Está com defeito. Ah, não sei o que é. Não sei o que é, não sei o que é. Vinte metros, vire suavemente à direita, no sentido, e pegue aí. São a curva leve à direita. Está com defeito. Está com defeito. Está com defeito. É com defeito. É muito importante. O que é isso? É, vamos lá. Tudo jogando. Siga em frente por 4 km. Em 300 metros, radar fixo. A limite de velocidade 40 km por... Km 517, BR-101. Estão passando aqui em frente ao Posto Rony, antigo rediflash. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.